Oi gente, tudo bem? Hoje vamos explicar um pouco para vocês sobre como os bichinhos estão relacionados entre si e como isso é representado por cladogramas. No fim, vamos revisar um pouquinho com alguns exercícios. Você com certeza conhece alguém que tem ou já teve um peixinho de estimação, ou então alguém que gosta de pesca. E sabe aquela lagartixa que aparece na parede da sua casa de vez em quando? Você acha que essa lagartixa é mesmo um réptil? E esses peixes aí, são peixes mesmo? Ela parece um pouco com jacaré, mas ao mesmo tempo eles têm tantas diferenças. Será que é certo colocar os dois no mesmo grupo? A gente explica. Bom, para começar é importante saber a maneira correta de se entender a evolução. Isso se dá através da filogenética, que é a área de biologia que tenta reconstruir as relações de parentesco entre as espécies viventes a partir de evidências que existem hoje em dia. Ela parte de dois pressupostos. A filogenética tem como sua principal ferramenta visual a filogenia ou árvore filogenética, que nada mais é do que um esquema que representa a trajetória das linhagens dos seres vivos. Ela é um diagrama cheio de ramos, como uma árvore mesmo, que mostra o parentesco entre os grupos. Mas não se assuste que não vamos analisar uma árvore filogenética inteira. Essa árvore é feita do que chamamos de cladogramas, que são só representação gráfica dessas filogenias. Neste esquema aqui, teríamos o grupo A e o grupo B, que vieram do mesmo ancestral, mas se diferenciaram por alguma característica. O ponto que separa esses grupos é chamado de nodo, que representa alguma característica que separou eles. A base do cladograma é chamada de raiz e mostra o ancestral comum de onde vieram os grupos. Esses salvos sinais são os clados, que mostram os grupos já separados. E todos esses elementos juntos formam o chamado cladograma. Mas atenção! É importante ressaltar que as filogenias são abstrações, não realidades, e são baseadas em hipóteses, não em fatos. É importante dizer isso porque as árvores filogenéticas estão em constante mudança, sendo atualizadas com novas descobertas e evidências. Agora que você já tem uma ideia do que é filogenética e o que é um cladograma, tome cuidado com as variações que um cladograma pode ter. Existem diferentes tipos de cladogramas, retos, curvados, hexagonais e até circulares, e como se não fosse o suficiente, eles podem ser apresentados em diferentes sentidos, de cima para baixo, da esquerda para a direita e vice-versa. Com essas informações em mente, podemos ilustrar como isso acontece na prática. Aqui, um cladograma que mostra um lobo, um cão e um gato. Quem estaria mais perto de quem? O lobo do cão, né? Então, ligamos eles primeiro e mais próximo à raiz se ligam os gatos. Aqui vemos que todos esses animais vêm de uma mesma raiz. Ou seja, todos têm um ancestral em comum. Mas que os lobos estão mais próximos dos cães do que dos gatos. Mas e no caso dos peixes e répteis? Lembra que a gente disse que eles não existem? Pois é. No caso dos peixes, o tubarão e a sardinha são ambos considerados parte desse grupo. Mas as sardinhas estão mais próximas filogeneticamente dos seres humanos do que dos tubarões. Uma vez que a definição de um peixe traz características supostamente exclusivas a eles. As quais são animais aquáticos com brânquias, com membros em forma de nadadeiras e coração com duas cavidades apenas. Porém, nós humanos também temos brânquias na nossa fase fetal. Baleias e golfinhas são animais aquáticos com nadadeiras e eles são mamíferos e não peixes. Quanto ao coração ter duas cavidades, nos peixes encontramos diferentes tipos de corações. Nos mais primitivos há quatro cavidades e a própria definição de cavidade é problemática. Porque de acordo com diferentes autores, o mesmo peixe pode ter duas, três ou até mesmo quatro cavidades cardíacas. No final das contas, é muito difícil definir o que seria um peixe de maneira técnica e precisa. Isso acontece porque, na verdade, esse nome peixe é uma definição arbitrária que junta diferentes grupos de animais em uma coisa só. Coisas bem diferentes como sendo a mesma. Se fôssemos fazer um cladograma com o tubarão, a sardinha e nós humanos, o correto seria assim. O que nos aproxima das sardinhas e afastá-las dos tubarões é o esqueleto. No caso dos tubarões, ele é cartilaginoso. E no caso nosso e das sardinhas, ele é ósseo. Isso com outras características mais difíceis de analisar e evidências fósseis. Mostram que há um ancestral comum mais próximo entre as sardinhas e os humanos do que há um ancestral comum com os tubarões. Outro problema com a definição desses grupos é que ela dá a entender que os peixes seriam menos desenvolvidos que os ramíferos, por terem um coração com apenas duas cavidades. Seguidos então pelos anfíbios, com o coração tendo o começo de uma terceira cavidade, e assim progressivamente. Como se o coração dos mamíferos fosse o mais desenvolvido, e a evolução final do coração dos peixes. Essa ideia de evolução que melhora é errada, pois no final das contas, se o indivíduo ainda vive nos dias atuais e está bem adaptado, ele é tão evoluído quanto todos os outros seres viventes. Evolução é transformação, não melhoramento. Assim, não é correto o uso de termos como avançado ou primitivo. Nós temos diferentes níveis de complexidade, mas não um melhor do que o outro. Aqui nós temos um lagarto, um jacaré e uma galinha. Como você faria o cladograma seguindo o raciocínio anterior? Intuitivamente, a gente tende a juntar primeiro o jacaré e o lagarto, e depois a galinha, já que o jacaré e o lagarto são répteis e a galinha é uma ave. Então, se são de grupos diferentes, com certeza são mais distantes. Pois é, na verdade não. O cladograma correto junta a galinha e o jacaré, e depois o lagarto. Isso significa que o jacaré e a galinha compartilham uma história evolutiva comum, estando mais intimamente relacionados do que com os lagartos. Ou seja, o jacaré está mais próximo da galinha do que do lagarto, e o lagarto está igualmente distante dos dois. É por isso que dizemos que peixes e répteis não existem, já que esses grupos juntam animais que não estão tão próximos quanto outros, e separam aqueles que realmente se relacionam melhor. Mas por que isso aconteceu? Bom, esses grupos foram feitos antes de termos tantas tecnologias que nos permitem fazer análises mais profundas, julgando quase que exclusivamente os seres vivos pelas suas formas, ambientes e morfologia no geral. Essa estratégia funciona muito bem em alguns casos, como o lobo e o cachorro, mas em outros nem tanto. Além disso, definir um grupo é algo bem difícil, e é por isso que é importante que a filogenia continue se atualizando para ficar mais precisa. No caso da galinha e do jacaré, no nosso cladograma, podemos chamar eles de grupos irmãos, por saírem da mesma ramificação. Grupos irmãos formam o que chamamos de grupo monofilético, ou seja, um grupo formado por dois grupos que se relacionam diretamente. Se juntarmos o lagarto com o jacaré, que é o caso do grupo dos sépteis, estamos juntando grupos que não são irmãos e deixando de fora as galinhas. Chamamos isso de grupo parafilético, ou seja, um grupo que não inclui todos os descendentes de um ancestral comum. No grupo réptil, são deixados de fora alguns grupos irmãos, como o das aves e os dos mamíferos, que têm o mesmo ancestral comum como o que os répteis. É o caso também dos peixes. E com isso, vemos que a simples observação pode levar a erros de interpretação da evolução. Por isso, a sistemática filogenética usa de argumentos lógicos para reconstruir o parentesco entre diferentes organismos e não somente um olhar superficial. Hoje em dia, há análises moleculares e genéticas que podem ser usadas, e para isso, a morfologia é observada de maneira mais metódica e crítica. Agora, vamos nos atentar para alguns termos que são usados na análise de cladogramas e na fila genética, que são importantes para interpretá-los e que geralmente aparecem em vestibulares. Quando surge uma novidade evolutiva em uma linhagem, chamamos isso de apomorfia, e caso ela separe essa linhagem em um diferente grupo que contém essa apomorfia e outro que não, surge então um nodo, que representa um ancestral comum com a apomorfia, e surge um ramo com a nova linhagem que se diferenciou da anterior. Caso essa apomorfia defina uma nova linhagem evolutiva e se perpetue nela, isso se torna uma sinapomorfia, que é um caractere, uma característica, que define um grupo específico. Quando essa característica se mantém e dá origem a estruturas parecidas em diferentes linhagens, podemos comparar esse caráter entre elas. Nós chamamos isso de homologia. Um bom exemplo disso é a conservação dos ossos entre mamíferos, como o rádio e a una, que estão presentes nos humanos, no cavalo e até nas baleias. Contudo, quando há estruturas parecidas ou com função parecida, não é correto compará-las por terem diferentes origens e diferentes ancestralidades, e nós vamos chamar isso de homoplasia. Um exemplo disso são as asas de aves e moscas, onde ambas permitem o voo e são asas, mas as suas origens e composições são bem diferentes, então não é correto compará-las como se fossem iguais, e podemos chamá-las de estruturas análogas. Resumindo os principais conceitos sobre filogenia, então, temos o cladograma, que é a representação gráfica da filogenia, os clados, que são os ramos do cladograma, representando cada grupo de organismos que se originaram de um mesmo ancestral, os nodos, que é onde os ramos se dividem, representam o ancestral mais recente e em comum, os grupos parafiléticos, que incluem alguns descendentes de um mesmo ancestral, mas não todos, grupos monofiléticos, que incluem todos os descendentes de um mesmo ancestral, e polifiléticos, que incluem membros de mais de uma espécie ancestral. Temos a plesiomorfia, que é uma característica considerada primitiva, a apomorfia, novidade evolutiva, a sinapomorfia, é uma novidade evolutiva compartilhada que define um grupo, e, por fim, a homologia, que é uma derivação de uma estrutura e de outra mais antiga, com uma forma parecida e tendo a mesma posição relativa anatomicamente. Isso indica ancestralidade em comum. Alguns outros conceitos mais pontais que talvez apareçam em alguma questão são a simples eomorfia, que significa ancestralidade compartilhada, alta pomorfia, que é uma novidade evolutiva não compartilhada, e uma definição mais completa de um caractere, que é o atributo medido, quantificado e qualificado nos animais, que deve variar entre eles, ou seja, possui vários estados, como, por exemplo, a presença de penas, sendo os dois estados desse caractere, estarem elas presentes ou não, ou então a cor das penas, que tem inúmeros estados diferentes. Agora, para fixar o conteúdo, vamos mostrar alguns exercícios de vestibular que cobraram esse conteúdo para que você tenha uma ideia de como isso geralmente é feito. Agora, vamos dar um tempo para vocês responderem e fazer esse exercício. Pause o vídeo para poder ler os enunciados e responda da maneira que achar correta. é importante ressaltar que será trabalhada a leitura do cladograma e conceitos que foram trabalhados no vídeo. As alternativas corretas são A1, A8 e A16, totalizando 25 pontos que era o gabarito da questão. Alternativa 1 está correta porque, como vemos no cladograma, os equinodermos, que é o filo do qual as estrelas do mar fazem parte, possuem o mesmo ancestral comum que o deuterostomados, que é o filo dos cordados. Alternativa 2 fala que todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento e no cladograma isso fica muito claro que é falso. Os grupos estão bem divididos e eles são bem diferentes. A alternativa 4 diz que o papagaio é mais próximo do rato do que do macaco. Isso não é verdade, pois o macaco e o papagaio seriam um grupo parafilético, enquanto que o rato e o macaco são monofiléticos. Logo, eles estão mais próximos entre si do que qualquer um dos dois do que o papagaio. Alternativa 8 diz que a papamosca é mais próxima afinala geneticamente da borboleta do que a do caramujo. Essa alternativa é verdadeira. Como a gente consegue ver no desenho, a mariposa e a papamosca são monofiléticas e são bem próximas. Logo, a papamosca e o caramujo são mais distantes, pois seria um grupo parafilético. A alternativa 16 diz que todos os organismos possam esse estral comum representado na figura pela letra A. Isso é verdade, uma vez que no final de todo o cladograma, a raiz que tem o ponto A dá origem a todos os outros ramos. Isso mostra que o ancestral comum a todos é representado por A. A última alternativa, 32, afirma que o ancestral comum do protoostomata é representado pela letra G. A gente vê no cladograma que isso não é verdade e a resposta correta diria que os protoostomados têm um ancestral comum representado em B, não em G. Agora, na segunda questão, a gente tem uma da Fulvestre de 2016 que vai abordar principalmente as relações de parentesco dentro das árvores filogenéticas. Pode pausar o vídeo para ler o enunciado e responder de acordo com o que achar correto. pause agora. E aí? O que você achou? Deixe aqui nos comentários a resposta que você acha que é a certa e vamos para o gabarito. A alternativa correta é a B, pois denunciado é dito que as bactérias e as arqueias não compartilham essas brases nitrogenadas. Ele diz que as arqueias compartilham essas sequências com os eucariotos. Isso nos leva a concluir que os eucariotos e as arqueias estão mais próximos um do outro do que das bactérias. Isso retoma o conteúdo de que características específicas compartilhadas mostram quem está mais perto ou mais longe ou mais longe um do outro. Muito obrigado por assistir até aqui. Esperamos que o vídeo tenha ajudado. Se sim, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.